Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui na cidade de Santos, em São Paulo, e a gente vai conhecer o Monte Serra, então vamos lá! Cartão postal, construção que faz parte da história da cidade. Um passeio que comporta toda a família. Agora a gente vai subir aqui ao Monte Serra, a 147 metros acima do nível do mar, e tem uma inclinação de 45 graus. E o trilho do bonde tem 242 metros de extensão. Eu estou bem feliz, não vejo a hora da gente chegar lá em cima. E além do bondinho, a subida também pode ser feita pelas escadas, mas... Eu quero evitar a fadiga. Por isso optamos pelo bonde mesmo. Cada veículo tem capacidade de 45 passageiros. Cachorros são bem-vindos e não pagam passagem. O sistema possui dois bondes que funcionam com movimentos sincronizados. Se um está subindo, o outro precisa descer. E quanto mais perto chegávamos do topo, tudo lá embaixo ficava pequenininho. E poucos minutos depois, foi o momento do desembarque. Sejam todos bem-vindos ao Monte Serra. Chegamos, agora eu paro para conhecer o Monte Serra. E a recepção é este enorme salão. Só que a gente entra aqui, o primeiro ponto de encontro é a cafeteria. E já que estou aqui... E agora eu vou tomar um cappuccino. Tchau! Café quentinho e uma vista de perder o fôlego. Tudo por aqui é bem convidativo. Tinha até mesmo um paredão de escalada, que é claro que eu fui testar. Foi muito legal. Eu estava quase desistindo assim, mas eu consegui tocar o sino. E o mais legal deste lugar é porque todos os pets são bem-vindos. E quando eles chegam, tem uma água bem fresquinha para eles tomarem. E água. A Larissa trabalha no Monte Serra, ela que vai ser a nossa guia turística de hoje. A inauguração foi 4 de junho de 1927. Dá para ver o estacionamento na época. Agora nós vamos conhecer a casa de máquina. Essa roda gigante é que faz o trenzinho subir e descer. E Larissa, quantas toneladas que essa engrenagem suporta? 90 toneladas. Este aqui é o português. É ele que pilota o trem daqui de cima. Esse é o primeiro condutor que eu conheço que pilota o bonde fora do bonde. Aqui houve um cassino, tá? Que funcionou de 1934 a 1946. Quantos jogos foram proibidos no país? Hoje, o antigo salão do cassino é usado para a realização de festas. Quem passa por aqui tem a vantagem de ver toda a cidade. E olha quem também espiou a paisagem. O Milky, o meu parceiro de grandes aventuras. E agora a Larissa vai nos levar até o Meirante, que fica no terceiro piso. Então vamos lá. Seja bem-vinda. Essa é a nossa vista de 360 graus. Dá para ver toda a cidade de Santos, o maior porto da América Latina. É realmente incrível poder observar a cidade aqui do alto, pertinho do céu. E o mais legal de tudo isso é que eu pude fazer este passeio ao lado do meu melhor amigo. E a aventura ainda não acabou. Passamos por uma feira de artesanato e seguimos em direção da Capela do Monte Serrá. Como de costume, pelo caminho, encontrei com diversos cachorros. Tanto de moradores, quanto de visitantes. E é claro que eu parei para fazer carinho, né gente? Agora eu vou mostrar para vocês a igreja da Nossa Senhora do Monte Serrá, padroeira de Santos. Ela foi construída em 1599 a 1604. O milagre da Santa é de 1614. Quando os piratas vieram invadir os santos para saquear o povo. Aí o povo subiu pelas escadas e pediram para Nossa Senhora do Monte Serrá ajudar eles. Assim os piratas foram soterrados. Esse foi o milagre da Nossa Senhora do Monte Serrá. A igreja é muito bonita e o local transmite paz. Mas chegou a hora de voltar para casa. Larissa, muito obrigada por esse tour. Eu adorei tudo, foi incrível. Eu que agradeço. Volte sempre. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Onde a gente conheceu o Monte Serrá, um lugar incrível para você passear com o seu pet. E semana que vem tem mais. Livro Oliveira, diretamente de Santos, São Paulo. Tio. 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 Tchau, tchau.